E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Raul. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Brecha Salles, nessa segundona aí, começo de semana, né, gente? Sejam muito bem-vindos, todo mundo. Sejam bem-vindos os novos inscritos, quem tá chegando agora. O pessoal que já acompanha a gente faz um tempo. Agradeço demais aí a companhia de vocês toda semana, tá, gente? Muito obrigada. Vou deixar meu telefoninho nos cantos da tela, como sempre. Instagram também, pra quem quiser tá seguindo, tá, gente? Pra quem não sabe, somos um brechó aqui do Paraná. Nós fazemos sacolinha e enviamos pra todo o país, tá bom, gente? Se você tiver dúvida como funciona a sacolinha, quiser saber, manda lá no zap pra mim, tá bom, gente? Eu explico tudo certinho. Eu faço a simulação do frete pra sua cidade também, tá? E, gente, hoje tem garimpos maravilhosos, como sempre. Hoje tem peças maravilhosas, como sempre, tá, gente? Tem... Nem vou dar spoiler aí pra vocês, tá? Mas fica comigo até o final que você não vai se arrepender, tá bom? Já deixa o seu joinha aí pra ajudar o canal, compartilha com seus amigos, né? Deixa um comentáriozinho aí, se você tá gostando, né? De qual cidade você tá falando. Que eu adoro ler os comentários de vocês, tá, gente? Sempre quando eu tenho um tempinho, eu leio, tá, pessoal? Ou, às vezes, na contagem regressiva aí da estreia. Conforme eu vou ter um tempinho, eu vou lendo os comentários de vocês, tá bom, gente? Muito obrigada aí pelo incentivo, pelo apoio de vocês, tá? Então, gente, deixa eu só dar o recadinho de sempre, né? Como eu sempre falo pra vocês, a gente faz sacolinha, tá bom? Já falei isso antes, mas recebo por Pix, boleto bancário, transferência e depósito, tá, pessoal? Só algumas dúvidas básicas que eu sempre tirei nos vídeos pra vocês, tá? Mas, se tiver alguma outra dúvida, se você não entendeu direito, manda lá no zap que eu respondo tudo certinho pra vocês, tá bom, gente? Então, vamos começar, pessoal? Hoje tem 35 garimpos maravilhosos aí pra vocês, tá? Vamos começar, então. Hoje tá um dia ensolarado aí, mas estão prometendo frio, né? Vamos ver se vai vir o frio novamente aí pra gente, tá, pessoal? Boa sorte pra todo mundo aí, vocês que estão aí na maratona pelos garimpinhos, tá bom? Gente, tem roupa de frio, tem roupa meia estação, tem blusinha também, tá, gente? Tem de tudo um pouquinho aí, tá bom? A primeira peça vai ser essa cacharrel, lindona aqui, ó. Ela vai vestir um tamanho M aí, tá, gente? Ela dá uma esticada, como vocês podem ver. Ela vai vestir um P, um M aí, tá bom? Ela estica, ó, tá bem lindinha, tá numa cor vermelha, assim, mais rajada, né? Tem uns rajadinhos mais claros aí, tá bem gracinha, tá, gente? Tá R$15,00 isso aqui, bem bonitinha, bem lindona. A peça 2 tá entrando bastante claridade aqui, eu não sei se o vídeo vai sair escuro ou não, mas aqui pela minha janela entra bastante claridade. Aqui eu tô enxergando meio escuro, mas como eu sou meio cegueta, não conta, né, gente? Vamos ver o produto final aí, como que vai ficar o vídeo, tá bom? Eu percebi que quanto mais cedo eu gravo, melhor, tá, gente? Por causa da luz. A peça 2 vai ser essa camisa florida aqui, lindinha. Ela vai vestir um P, tá? Acredito que ela veste um P aí, por causa do tecido, que não cede, né, gente? Por causa do busto aí, tá? Tá bem gracinha isso aqui, ela não tem, pelo menos eu não vi a numeração na etiqueta, tá bom? O tecido dela é um cotele, gente, eu vou deixar perto aí pra vocês verem. Tá bem gracinha isso aqui, tá, pessoal? Bem dona mesmo, é da marca... Um nome bem estranho, Pacalolo. Pacalolo, parece até havaiano. Tá bem gracinha isso aqui, gente, bem lindinha, tá, 15 reais. Ela é de cotele, o material dela. Tá bem bonita, tá, pessoal? Ela é acinturada aqui, ó. Ela tem um recorte assim, bem... Bem acinturadinha, ó, que gracinha, gente. Tá bem lindinha, 15 reais apenas. A terceira peça vai ser uma camisa também. Essa é essa camisa rajada aqui, laranja, da marca Argonaut. Ela é tipo um poliéster, ela é um tecido bem... É... Bem fininho, bem levinho, tá? Ela veste um 44, etiqueta em forma 44 aí, ó. Tá bem gracinha essa aqui, gente. Ela tem botões até uma altura só, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, tá bem delicado os botões dela. Parece uma pintura, né, gente? Parece uma obra de arte essa aqui, tá bem lindona mesmo. A golinha dela é bem do jeito que eu acho lindo também, tá? Tá bem bonitinha. Tecido bem levinho aí, bem confortável. Tá por 15 reais essa aqui também, tá, gente? Tá bem lindona. A quarta peça, pessoal, vai ser a número quatro. É esse casaquinho preto aqui, lindinho, gente. Deixa eu pôr aqui mais pra cá. Pra ver se vocês conseguem enxergar melhor, ó. Ele é fechamento por um botão só, ó. Como vocês podem ver, mais aqui em cima. É o charme dele, tá, gente? Ele não tem mais botões embaixo. Tá bem gracinho esse aqui. Deixa eu só arrumar a golinha dele. Tá meio torto aqui. Ele é forradinho, ó. Ele é forrado por dentro com aquele nylon. Eu acredito que ele veste aí um M, tá, gente? Um M eu acredito que ele veste aí, tranquilo. Tá? Tá bem gracinho esse aqui, tá, pessoal? Bem bonitinho, pra quem gosta de social, uma ótima pedida aí, gente. E ele tá bem baratinho, ele tá saindo por 25 reais, tá? Tá bem bonitinho. Tá me incomodando, pessoal, quando vocês estão conseguindo ver. Que a luz do anel ali tá 100%, mas pra mim tá parecendo tão escuro. Eu espero que não saia escuro o vídeo hoje. Tá bom? Tá bem bonitinho esse aqui. Bem gracinha, 25 reais. Deixa eu só ver se eu consigo aumentar mais aqui. Ih, peraí. Não, tá no máximo já, gente. É... Tá. Peça 5. Peça 5? Isso. Peça 5 vocês vão amar. Eu achei um charme. Vai ser esse casaco alongado aqui. Ele não chega a ser um sobretudo, tá, gente? Ele tá bem gracinho. Ele é da Hering. Eu acredito que se ele foi usado foi pouco, porque ainda tem esse badalinho aqui da etiqueta, ó. Ele veste um M, tá, gente? O tecido dele lembra um algodão misturado com algum tipo de sintético. Ele é meio que aveludado o tecido, sabe? O toque dele. Não que ele seja veludo, tá? Ele não é veludo, mas ele tem uma sensação, assim, aveludada, tá bom? Tá bem gracinho esse aqui, gente. Ele não chega a ser um sobretudo, mas ele é um casaco mais alongado. Ele fica no meio da minha coxa, tá? Ele fica no meio da coxa. Ele tem duas casinhas de botões, ó. Como vocês podem perceber, ele tem um outro botãozinho aqui. É, pro fechamento, né, daqui, se você quiser fechar tudo, né? Ó, eu deixei abertinho aqui pra vocês verem parte do forro, ó. O forro dele é tipo aquele nylon também. Ele tem esse cintinho, ele tem bolso. Enfim, gente, ele é um charme, né? Tá bem gracinha aquela roupinha de detetive mesmo, de filme. Tá bem gracinha, pessoal. Veste M aí e ele tá saindo por apenas... Opa, o carro anunciando aí. É... Tá saindo por quarenta e cinco, tá, gente? Apenas quarenta e cinco esse aqui tá bem gracinha, tá, pessoal? Bem lindo mesmo, vale a pena, tá, gente? Bem bonitinho. Ele é quente, apesar dele não ser grosso, gente. Eu acho que ele é quentinho, tá? Me passa a sensação de ser quentinho, tá bom? Apesar dele não ser grossão, tá? Porque ele é esse material que eu falei pra vocês e o nylonzinho por dentro, tá? Tá bem bonitinho, quarenta e cinco reais. A peça seis vai ser esse tricô charmosíssimo aqui, lindinho. Ele é cheio de detalhes, ó, que gracinha. Ele vai vestir um M aí, tá, gente? Por ele não ceder muito, eu acredito que ele veste um M aí no máximo, tá? Tá bem bonitinho, ó. Tem detalhes nas mangas. Ele é tipo degotadinho, ó, como vocês podem ver. Você usar com alguma coisa por baixo, né? Tá bem bonitinho, gente. Tá vinte reais, ele tá numa cor terrosinha aí, tipo um bege, né? Tá bem bonitinho, gente. Tá mais parianoso, né, gente? Terra é mais marrom, né? Tá bem gracinha, tá, pessoal? Vinte reais apenas, veste um M. Eu tenho a peça sete. Vai ser essa sobre pele lindinha aqui, tá numa cor maravilhosa. Uma cor assim meio danoninho, né? Eu adoro essa cor, gente. Eu lembro de Danone quando eu olho pra roupas dessa cor aqui, tá, gente? Ó a mente da gulosa, né? Já vai pensando no danoninho. Só pensa no papá. Olha, gente, que lindinho. Ela vai vestir um M aí, por aí, tá? Acredito que ela veste um M tranquilo aí. Ela é um tecidinho bem gostoso também, tá? É um tecido assim... Bem fininho, ele é levinho. Bem gostosinho, bem confortável, tá, gente? É, quinze reais apenas essa aqui, tá? Veste um M aí, tá bem gracinha, tá, pessoal? Bem linda mesmo. E essa foi a peça sete, né? Vamos pra peça oito. Vocês vão achar uma gracinha também. Eu, particularmente, acho lindo esse tipo de peça. Vai ser esse cardiganzinho aqui. Ele veste um M. Tá bem gracinha esse aqui, gente. Ele é tipo uma lã acrílica, tá? Uma lãzinha acrílica que tem botão, ó. Tem esses detalhes aqui, tá muito lindo esse aqui, gente. Tá lindo demais, tá? Tá bem gracinha. Bem lindo mesmo. Ó, veste M aí. Ele tá saindo por vinte e cinco reais, tá, gente? Tá bem bonitinho. Bem gracinha mesmo, tá? Vinte e cinco apenas, veste M. A peça nove, gente. Eu achei linda também. Bem fresquinho, já é uma peça mais verãozinho. Vai ser esse macaquinho. Ele é um macacão da perna curta, né? Macaquinho. Tem esse detalhinho aqui no cinto. Ele veste um G, tá, gente? Um G menor aí. Ele veste... Ó. É um G, né, gente? A etiqueta ponta G, eu acredito que ele realmente veste G. G menor, não. Ele veste G porque ele tem uma... Ele tem uma lycra, né? Assim, pessoal. Pra mim, ele ficou curto, tá? Se for medir em mim, o tamanho fica curto. É... Mas pra uma pessoa mais baixinha aí, ele vai ficar num tamanho legal, tá bom? Eu tenho um metro e setenta e cinco e ele ficou, tipo... Quase dois palmos do meu joelho. Mas pra uma pessoa de um metro e setenta, um metro e sessenta e cinco, ele vai ficar num tamanho legal, tá? Depende muito da sua altura aí, tá bom, gente? É que esses macaquinhos que tá mais modinho, eles são mais curtinhos mesmo, tá? Tá bem gracinho esse aqui. Essa estampa tá muito linda. Tá bem verãozinho, tá bem calçadão, né? Tá bem gracinho, gente. Bem lindinho. Ele tá vinte e cinco reais. Tá muito gracinho esse aqui. Material... Opa! Se não cai, não é a Rauana, né, gente? O material dele é bem... Bem fresquinho, bem confortável, né? Bem bonitinho. É... A peça dez. Vai ser essa blusinha lindinha aqui. Ela veste até um quarenta e quatro por aí, tá? Ela é um... Um algodãozinho misturado aí. Ela é um algodão bem fininho. Ó. Tem um nível de transparência aí baixíssimo, mas tem, tá, gente? Tá bem gracinha esse aqui. Bem verãozinho, fresquinha. Doze reais apenas, tá, pessoal? Tecido bem gostoso aí também. Doze reais. Ela veste um quarenta e quatro. Só a aparência dela já fala por si só, né? Nem precisa fazer muita propaganda. Tá bem bonitinha essa aqui, gente. Acredito que veste um quarenta e quatro aí. Tá bem linda. A peça onze... Vai ser esse... Esse... Acho que dá pra chamar de tricô, né? Tá bem gracinha, gente. Ó. Ele tem uma gola diferente aqui, ó. Tem esses três botões. Ele é assim mesmo, tá? Ele não era pra ser no meio. Ele é assim mesmo. Detalhe da peça, tá bom? Ele veste um M. Eu acredito que ele veste um M ou um G pequeno. Só que tem que ser um G pequeno, tá, gente? Ele vai vestir mais certo aí um M, tá bom? Tá bem gracinha esse aqui também. Ele é bem quentinho, tá, gente? Tá numa estampa, uma cor bem bonita aí também. Estampa não, né? A corzinha dele tá bem legal. A mescla de cores dele. Tá bem bonitinho. Esse aqui tá custando... Deixa eu ver aqui que eu esqueci o preço dele. Tá 20 reais esse aqui só, tá, gente? Tá bem bonitinho, tá num preço bem bacana. 20 reais. A próxima peça vai ser a peça 12. Vai ser esse blazer lindão aqui, ó. Ele veste um GG. Acredito que ele veste um 46, tá, gente? O tamanho dele aqui tá apagado. Ele é uma peça CGC, tá? Pra quem gostaria de saber. Ele é um CGC aí. Ele é uma peça antiguinha, né? Ó. Tá bem gracinha. Ele é um marrom, assim, mesclado, tá, gente? Um marrom mesclado. Ele tem bolsos, ó, aqui na frente. Tem a lapelinha por cima. Deixa eu provar aqui pra vocês. Mas, é, ele vai ficar até meio grandinho pra mim. Ele veste um 46, tá, gente? Só pra vocês terem uma noção, ele veste muito bem, tá, gente? É uma coisa bem chique aí. É um GG 46, tá bom? Tá bem bonitinho. Ele é forrado, tá? Ele é forrado aí. Tá bem bonitinho, tá, gente? É que a câmera fica bem perto, então não dá pra ver até embaixo. Mas ele é forrado com nylon, ó. Tá bem bonitinho. Ele tá 30 reais. Tá bem gracinha, tá, gente? GG 46 aí. 30 reais, tá, pessoal? É... A peça 13 vai ser uma peça que eu achei muito chiquitozinha, muito lindinha. Vai ser esse vestido social aqui, ó. A barrinha dele é tipo meio godezinha, né? Ó. Ele tá numa cor creme. A etiqueta aponta 44, porém, eu acho que ele veste um 42, tá, gente? Eu medi o busto dele rapidamente, só pra mim ter uma noção. Eu não provei ele. Mas eu acho que, se não me engano, era 94 que ele tem de busto, tá, gente? Normalmente, eu não meço as roupas antes do vídeo. Eu meço só quando alguém pede a medida pra mim. Mas esse aqui, como eu fiquei bem em dúvida pra falar pra vocês, eu medi. Ele tem aproximadamente 94 de busto, tá, gente? Ó. Aqui pra vocês verem. Ele tem esses detalhes aqui, ó. Tá bem gracinha, gente. Bem chique mesmo. A cor dele é muito linda. Atrás aqui ele tem um zíper pra fechar. Ele vem até bem embaixo aqui, o zíper, tá? Acho que ele vem até uma altura aqui embaixo aqui, ó. Tá bem lindo. Ele tem esse decotinho aqui, bem lindo aqui, bem chique. Ó, minha barrinha dele pra vocês verem. O comprimento dele vai ser um pouco abaixo do joelho, tá? Um pouquinho, opa! Quase caí aqui. Um pouquinho abaixo do joelho, tá, gente? Tá bem bonitinho, bem gracinha, tá? Bem lindo mesmo, tá bom? Esse aqui tá... É, eu tô falando quão lindo que ele é, bem bonitinho. Daqui a pouco eu guardo ele, nem falo o preço, né, gente? E cabeça. Deixa eu ver aqui. Ele tá vinte reais, tá, gente? Vinte reais apenas. Ele é uma peça semi-nova, tá, gente? Eu vi uma sujeirinha aqui em algum lugar, mas é coisa que sai, tá? Passando uma aguinha, ele sai. Bem tranquilinho aí de sair, tá bom? Vinte reais, tá, gente? É... Vamos ver aqui a peça quinze. Se você conhece alguém que gosta de brechó, que gosta de assistir os vídeos aí, indica o nosso brechó, dá uma forcinha aí pro crescimento do nosso canal, viu, pessoal? Você que acompanha, você que gosta, ou você que acompanha e não se inscreveu ainda, não esquece de se inscrever, senão você pode perder os vídeos, hein? E daí, quando você se inscreve e ativa o sininho, o YouTube sempre manda as notificações de quando sai a pecinha aí, tá bom? Quando sai a próxima peça, não, o próximo vídeo, né, gente? Próximo vídeo. Senão você pode ficar de fora de algum vídeo legal aí que a gente lançar, tá bom? Tem essa blusa aqui, ó, manga comprida. Ela é um tecido, assim, tipo um crepe, tá, gente? Acho que é um crepe o tecido dela. Ela tem essa manga toda diferentona aqui, ó. Vou aproximar pra vocês verem. Ela veste um G. Esqueci de falar o tamanho. Ó, veste G, a etiqueta tá apontando. Ó, gente, tem essas pérolas aqui. Olha que graça, gente. A manga dela é toda diferentona, tá, pessoal? Tá numa cor bem bonita também. Eu acho que não é, não chega a ser um bege, é um amarelo meio misturado aí. Tá bem gracinha. Tem esse detalhe aqui, ó, em cima do busto, ó. Tá bem bonitinho, tá, gente? Bem linda mesmo. Ela tá saindo por 15 reais. Essa aqui eu acredito que tá semi-nova, tá, gente? O estado dela, do tecido, tá bem bonito mesmo, tá? 15 reais apenas. Tá bem bonitona. Bem linda. A próxima peça, gente, vocês vão pirar. Ela é muito linda. Além dela ser de linho, é essa saia aqui, maravilhosa. Ela tá num tamanho midi, tá? A cintura dela vai ser um 38, tá, gente? Eu acredito que veste um 38 a cintura dela. Ela tem essas preguinhas aqui. E ela é da Farm, tá, gente? Ela é da marca Farm. Quem conhece sabe que é uma marca muito boa aí. Muito bem, assim, conhecida, tá, gente? Essa saia, pessoal, se ela não é nova, ela foi usada muito pouco porque ela ainda... Opa! Uma motona passando aí. Ó. Além de dela ter etiquetinha aqui, ó. Tá vendo? Um pedaço da etiqueta dela. Ela é original da Farm, tá, gente? Além de ser 100% linho, né, pessoal? Ela tá na cor branca. Se ela foi usada, foi muito pouco, tá, gente? Tá muito linda. Tá muito graciosa essa aqui, tá, gente? Ela tá por apenas 35 reais. Quem conhece a marca Farm sabe que é caríssima as roupas da Farm. E essa aqui tá em ótimo estado, tá, gente? Tá bem lindona mesmo, tá, pessoal? Além de ser de linho, né? Que todo mundo ama. Ela tá meio amassadinha, não deu tempo de eu passar ela, tá, pessoal? Mas tá bem lindona mesmo, tá? Ela veste aí um... 38, né, que eu falei a cintura dela. É o que eu acredito que ela veste, tá, gente? Porque eu não vi aqui na informação. A informação dela é que ela veste um M. Mas, assim, a gente tem um pouco de noção da cintura, né? Então, eu acredito que ela veste um 38 estourando um 40. Mas daí eu já não posso garantir pra vocês, tá? 38 eu garanto que ela veste, tá bom? Assim, se você quiser a medida da cintura, do quadril dela, eu passo tudo certinho pra você, tá bom? Basta você me solicitar lá quando você pedir a peça, tá bom? Tá bem lindona essa aqui mesmo, tá, gente? Essa vale a pena, tá? Um precinho bem legal aí. 35 reais, tá, gente? Ela é 100% linho, tá? 100%, não é linho misturado, é 100% mesmo, tá? Bem gracinha. Meu celular tá tocando aí, só um pouquinho. Ai, gente, peraí. Só um pouquinho. Perdi até onde eu tava aqui, peraí. 16, peça 16, gente. Vocês vão amar também, que eu sei que vocês gostam da Dudalina. Vai ser essa camisa Dudalina aqui. Ela veste 1G, segundo a etiqueta, tá? Semi nova também, tá, gente? Ela tá na cor preta, ela é tipo um... Um poliéster aí, tá? Um tecido bem fresquinho aí também, ó. Bem fininho. Ela tem esse detalhe aqui na manga, olha que gracinha, do punho dela. Ela tá 15 reais. Tá bem lindona, tá, gente? Dudalina aí pra vocês, tá? Semi nova, pessoal. Essa peça tá semi nova. Tá bem lindona aí, tá, gente? Vale a pena demais, tá bom? Tá bem gracinha. 15 reais. Ela veste G, tá, pessoal? Na cor preta, né? Hoje eu fiz só um coque básico aí pra apresentar pra vocês. É... Deixa eu ver aqui. Peça 17. Vai ser essa caixa réu, bem diferentinha aqui, ó. Bem lindinha. Ela tá com uma carinha bem retrô, né, na verdade. Gente, ela não é tão pequena assim. Ela veste até 1M, tá? Porque ela estica bastante, ó. Como vocês podem ver. Então, ela veste 1PM aí, tá bom? Ela é sem manga, como vocês podem ver. Já é o modelinho dela, né? Mesclada as cores... As coresinhas dela aí. Marrom, amarelo e laranja, né, gente? Tá bem bonitinha. Bem quentinha aí. Dá pra você usar como se fosse um colete fechado, né? Tá bem bonitinha, gente. É... Essa aqui tá saindo por R$15,00. Bem quentinha aí. É... Eu não sei vocês, mas eu gosto dessas peças de frio que não tem manga. Eu sou uma pessoa bem calorenta. Daí, se me prender muito o movimento, eu já fico agoniada, gente. Não sei vocês. É... Peça 18. Vai ser essa blusinha lindinha, de bolinha. Eu sei que vocês gostam de bolinhas também. É... Estampa de bolinha, quem é que não gosta, né, pessoal? Uma coisa que nunca sai de moda é a tal da bolinha, gente. Ó. Ela é, assim, um acrílico, né? Fininha. Ela veste um tamanho P. Acho que eu tô falando nos tamanhos, né, gente? Ela veste um tamanho P, ó. É... Ela tem essas rendas aqui, no... Na parte do decote aqui. Ela tem renda no braço, ó. Na manga dela, ó. Tá bem gracinha, gente. Ó, os mosquitinhos já tá me atacando aqui de novo, pessoal. Tá bem lindinha. Veste um P e ela tá por 15 reais, gente. Tá bem bonitinha mesmo, tá? O estado dela tá de seminova também, tá bom? Tá bem gracinha isso aqui, 15 reais. A próxima vai ser... A peça 19. Vai ser essa leg lindona aqui. Tá no estado ótimo também. Ela veste aí um 38, tá, gente? Etiqueta ponta M. Acredito que a cintura veste um 38, porque a cintura não cede muito, tá, gente? Cede, mas bem pouco, tá? Então, é 38 aí que ela veste. Ela tem a barra flare, como vocês podem ver. Ela tem a cintura... Um cos aí médio, tá, gente? Não é aquela cinturona alta, mas também não é cos baixo, tá? Cos médio aí. Ela não tem bolso. Tá bem bonitona, tá, gente? O material dela é excelente. Ela é da marca... Não tô conseguindo ler aqui, gente. Mas ela tá num material excelente aí, tá, pessoal? Tá bem lindona, bem gracinha mesmo. Tem esse símbolo aqui da marca. Quem conhecia aí, deixa nos comentários. Tá bem bonitinha, gente. Bem gracinha. Tá 20 reais essa aqui. Tá bem lindona. A próxima peça, pessoal, vai ser a peça de... Vai ser o peça 20, gente. Vai ser a, a, e, ó, o peça 20. Ó, esse blazer lindão aqui, ele tá num verde oliva, só que mais claro aí, tá? Eu acho que ele vai vestir um P ou um M, tá, gente? Um PM ele veste, tá? P ele vai ficar um pouquinho folgadinho aí. E um M eu acho que ele vai ficar mais certinho, tá bom? Tá bem gracinha. Ele tem bolso aqui na frente, ó. Tá 28 reais, tá? Ele é forradinho com nylon. Pra quem gosta de social aí, eu amo, tá, gente? Na verdade, eu não sou de estilo nenhum, né, pessoal? Porque eu gosto de muita coisa diferente. Ó, tem esses botõezinhos aqui na manga. Eu amo coisa com estampa, coisa social, coisa vintage. Então, eu não sou fiel a nenhum estilo, tá, gente? É, eu gosto de bastante coisa diferente. Sou suspeita de falar de todas as peças aqui pra vocês, tá? É, tá 28 reais esse aqui, acho que eu já falei o preço. Tá bem gracinho, gente. Bem bonitinho mesmo, pra quem gosta aí. Veste um PM, tá? Se você veste um P ou um M, se não for um M muito grande, mas pendendo pro G, fica legal aí pra você, tá bom? É, a peça... Peça 21, gente. Vai ser essa sobre pele lindinha aqui. Ela tá numa cor assim, meia beijinha. Ela veste um P, tá? Ela é da marca A Benção. Tá bem gracinha, gente. Bem gracinha mesmo. Ela é um algodão misturado aí. Tá bem lindinha. Ela veste um P aí. E ela tá saindo por 15 reais apenas, tá, pessoal? Tá bem bonitinha. Quem que não gosta, né, de um basiquinho, eu também amo basiquinho. É... Deixa eu ver aqui. Peça 22, gente. Vai ser essa calça estampada lindona aqui, ó. Gente, eu não vi a etiqueta dela, eu não vi informando o material dela. Mas ele lembra uma viscose, tá, pessoal? Não tô falando que é viscose, mas o toque lembra bastante uma viscose, tá? Fechamento dela é por botão, é zíper, ó. O cos dela vai ser um cos. Eu acredito que é um cos médio também, tá, gente? Vai ser um cos médio aí. Ó, tá bem bonitona. Ele tá, ó, tem bolsa aqui, ó. Tá bem gracinha, gente. É um tecido bem gostoso, tá? Ela veste um 40, não lembro se eu falei ou não, mas ela veste um 40 a cintura dela. A etiqueta ponta, tá? Tá bem bonita essa aqui, tá, pessoal? Bem lindona mesmo. O tecido dela é uma delícia. Ela deve ser muito confortável. Não vestir, porque obviamente ela não cabe em mim, né? Mas o tecido dela parece ser muito confortável, tá, pessoal? A etiqueta ponta 40, mas essa cintura tá parecendo até um 42, tá, gente? Um 40, 42 por aí, tá? Essa aqui tá 20 reais, tá bem lindona. Bem gracinha. O próximo é um... É lindinho, gente. É um charme. Vocês vão gostar. Vai ser a peça 23. É esse casaco lindão aqui. Ele veste um P ou um M, tá, gente? No máximo, um M. No máximo, no máximo. Ele tá nessa cor lindona. Ele é lã batida. Ele tem essa toquinha aqui com pelinhos dentro. É só a touca que é com pelo, tá, gente? Por dentro ele vai ser... Ó, ele tem esse botãozinho pra fechar e tem os outros botões de... Tipo, assim, tá? Tá bem bonitinho. O forro dele é tipo um... Um nylon, tá, gente? É um nylon também, igual aos outros. E a toquinha é poludinho, como vocês podem ver. Tá bem gracinha. Ele é bem quentinho, tá, gente? Ó, tem esse detalhinho aqui. Ele tem bolso com zíper, ó. Tá muito gracinha esse aqui, gente. Veste um P ou até um M, tá, pessoal? Tá bem lindinho. Um M menorzinho aí. Qualquer coisa, você pede a medida lá pra mim, tá bom? Tá bem gracinha esse aqui. Opa! E ele tá saindo por 35, tá, gente? Esse tá 35. Tá bem bonitinho. Eita, minha mão tá parecendo um sabão hoje, hein, gente? Misericórdia. Tá caindo tudo. Peça 24. Vai ser esse casaco lindinho aqui da Speedo. Etiqueta ponta G. Eu acho que ele veste um MG aí, tá? Um M ou um G. Pequeno. Ó, tem bolso na frente. Ele é daquele materialzinho de fazer ginástica, tá, gente? Deixa eu ver se tem aqui. Acho que não tem informação aqui, tá? Mas é daquele material de fazer ginástica, tá? Não é tactel. Ele é tipo uma malha misturada aí, tá? Acho que é um poliéster. Tá, gente? Tá bem gracinha esse aqui. Ele é de zíper, ó. Pra você fazer sua corridinha aí, sua ginástiquinha aí. Ele tá ótimo, tá, gente? É um material que não é quente, tá? Apesar de ser manga comprida e tudo, ele não é quente, tá bom? Tá bem gostosinho aí, bem gracinha, tá? Eu não vi aqui, gente, o nome. Eu vou pesquisar o nome pra falar pra vocês. É aquele material que normalmente é feito as roupas de ginástica, tá, gente? De fazer academia aí, de correr, né? Eu tenho que ver certinho o nome pra passar pra vocês, tá? Que eu não sei. É da marca Speedo, é bem conhecida também. E ele tá saindo por R$25, tá, gente? Tá bem bonitinho. Veste um MG aí. Bem gracinha. A próxima peça vai ser a peça R$25, essa caixa réu branca, lindona aqui. Etiqueta ponta 1G, tá? Ela é bem compridona, tá, gente? Ó. Vou mostrar pra vocês. Ela é compridona, tá? Deixa eu ver. Isso, ela é bem comprida, tá, pessoal? Um modelinho mais comprido aí. Ó, a parte da gola é bem diferente. Ó, que gracinha. Tá bem lindinha. Etiqueta ponta 1G aí. Tá bem bonita, tá, pessoal? Ela é bem comprida, ó. Eu vou afastar só pra vocês verem como que ela é comprida, tá? Tá bem lindona. Essa aqui tá R$15, tá bem bonitinha, tá, gente? Bem linda mesmo. É uma lãzinha, assim, mais fina, tá, gente? Não é tão... Ela não é grossa, tá? Ela é um acrílico mais fininho aí, tá bom? A peça R$26 eu achei uma gracinha. Acho que vocês vão gostar também. O que mais me encantou foi a cor. Eu achei bem diferente. É esse tricôzinho aqui verde. Que, por sinal, ele tá muito cheiroso, gente. Tá muito cheiroso mesmo. Ó, ele é um tricôzinho, um verde bem clarinho. Ele é da Style & Co... É company, eu acho, né? Style & Company. Tá bem gracinha, gente, ó. Ele é um tricôzinho mais vazadinho aí. Tá bem lindinho, gente. Ele é uma lã acrílica sintética, né? Ó, a barrinha dele. Tá bem bonitinho, gente. Bem gracinha mesmo. Ele vai vestir um MG aí também, tá? Acho que até um G ele veste aí. Tá bem gracinha, pessoal. E esse aqui tá saindo por R$20. Ele é importado, tá? Tá escrita até em inglês a etiqueta dele. Então, acredito que ele vem de fora, tá? Tá bem bonitinho. A cor dele é encantadora. Tá bem gracinha. E tá por R$20 apenas, tá bom, gente? Tá bem lindinho. Próximo. Aqui vem o próximo. Vai ser a peça R$27. R$27 vai ser esse coletinho lindinho aqui, ó. Tá bem gracinha. Tá até torto aqui no cabide. Ó, gente. Ele é de amarrar. A cor dele é tipo um marronzinho aí, tá? Mais claro, ó. Tá bem bonitinho. Ele é tipo um chamuá por fora, tá, gente? Por dentro ele é aquele nylon. Eu vou pôr por cima aqui pra vocês verem. Ele vai vestir aí um G, tá, gente? Um G ele veste tranquilo aí, tá? Pra você tá amarrando. Ó. Em mim ele vai ficar um pouquinho... Na verdade ele vai ficar mais ou menos certo, né? Por causa do negócio de amarrar aqui. Ó, gente. Fica bem bonitinho, tá? Bem gracinha aí mesmo. Pra você tá usando aí como adereço, como acessório, né? Pra dar um tchan aí no seu look, né, gente? Tá bem bonitinho. Esse aqui tá R$18. É uma peça bem delicadinha, bem fofa. Tá bom? Tá bem bonitinho aí. Você pode usar ele tanto aberto, como dar um lacinho aí. Ele fica bem legal, tá, gente? Tá bem bonitinho. E esse aqui tá saindo por R$18, tá, pessoal? Peça R$28. Vai ser tipo um... Ah, eu acho que eu vou chamar de cardigan, tá, gente? Ele é de usar aberto, ele não tem botão, tá? Ele veste um P, ó. Ele veste um P, ele não tem botão. Ele é tipo uma sobrepele, tá, gente? Ele é bem fininho. Ele é o mesmo material, quer ver? Dessa aqui, ó. Ele é o mesmo material dessa. Ele é um material fininho aí, tá, gente? E, ó. Apertei aí que tão me ligando. Depois eu vejo quem é. Ó, gente. Tá bem gracinha esse aqui. Ele tem tipo uns partidinhos aqui, ó. Tem um de um lado e outro do outro, tá, gente? Tá bem bonitinho. Ele tá numa cor vermelha. É só pra você jogar assim por cima, né? De alguma blusinha, o dia que tiver mais... Meia estação aí, né? Mais fresquinho, nem frio, nem calor. Tá bem bonitinho, tá, gente? Ele não tem botão, tá? Ele é de usar aberto e ele é mais compridinho, tá, pessoal? Ele vai ser o tamanho de uma vest-lega aí, tá? Vai ficar no meio da coxa. Tá bem gracinha. E esse aqui tá saindo por 15 reais, tá, gente? Tá bem lindinho. Tá semi-nova essa peça também, tá? Tá numa cor bem bonitinha. A peça 29 vai ser essa saia de lã aqui, lindona. Ela é tipo aquela lã acrílica, tá, gente? Não é lã, lã, tá? Não é a lã que pinica. Ó, tá com uns desenhos aqui, ó, de flores, ó. Tá bem gracinha, tá, gente? A barra dela tá muito linda. Ela tem um elástico na cintura. A cintura dela, eu acredito que veste um 40 ou um 42, tá? Tá bem bonitona. 40 ou 42. O comprimento dela vai ser um midi, tá? Vai ser no meio da canela aí. Tá bem gracinha, gente. Tá 20 reais essa aqui. Bem lindona mesmo, tá? Ela tá numa cor verde oliva também, só que mais claro, né? Aquele verdão escuro, né? O verde oliva mais claro aí. Tá bem bonito, gente. O próximo eu achei uma gracinha, pessoal. Uma gracinha mesmo. Vai ser a peça 30. Vai ser essa blusinha aqui, ó. Você não encontra todo dia essa aqui, gente. Ela é uma blusinha peludinha. Branca, peludinha. Aí ela tem esses detalhinhos aqui. Ela veste G, tá? Ela tem esses detalhinhos aqui, ó. Na manga de... Tipo uma rendinha. Tem pérolas aqui na gola. Gente, ela é uma graça. Linda, a delicadeza em forma de roupa, gente. Tá bem gracinha. Essa aqui tá por 30 reais. Ela é bem quentinha, tá, pessoal? Bem quentinha mesmo. Aquelas blusinhas peludinhas que te acolhem. Como se você tivesse vestido com uma mantinha do Paraguai, né, gente? Tá bem gracinha essa aqui, pessoal. Bem gracinha mesmo. Tá 30 reais apenas. Ela tá na cor branca. Tá bem lindinha, tá, gente? 30 reais. A próxima peça é a peça 31. Vai ser essa camisa rosa lindona aqui, ó. Olha que linda, gente, o efeito que ela dá no caso da luz, né? Olha que linda. Ela tem bolinhas, ó. Como vocês podem ver. Ela é um rosa bem rosa, né? Um rosa bem choque aí. Bem gracinha, gente. Essa é da marca Hitch. Acho que é... Hitch? Hitch? Sei lá. Ela veste um M. Ó, tem o simbolozinho da marca aqui, ó. Ela veste um M, tá, gente? A etiqueta dela tá apontando. Tá bem gracinha, tá, pessoal? Tecido bem fininho aí, bem tranquilinho de usar também. Tá bem bonitinha. Tá 15 reais apenas, tá? Camisa de botões aí. Tá bem lindona. Veste M. A outra vai ser a peça... Deixa eu ver aqui. Peça 32. É um charme também. Vai ser essa blusa aqui lindona. Ela tá na cor preta. Essa parte aqui lembra... Tipo um cetim. Não sei se é ou não, mas ela lembra um cetim, tá? O toque dela. Tá meio amassadinha, tá, gente? Mas não deixei de ser linda, ó. A manga dela vai ser rendada aí, transparente, ó. Ela é preta, tá, pessoal? Às vezes pode estar torcendo a cor aí por causa do anel de luz, tá? Tá bem gracinha, tá, gente? Bem linda mesmo. Eu acredito que ela veste um G pequeno aí, tá? Um G aí eu acho que ela veste, tá bom? Tá bem gracinha, bem maravilhosa mesmo. É de chegar chegando, hein, gente? Essa aqui é lindona. Ela tá por... Tá por 15 reais, tá, gente? Tá bem bonitona essa aqui. 15 reais. Bem linda. A próxima peça vocês vão amar. Eu achei top demais. Vai ser um sobretudo. Peça 33, sobretudo de couro, tá, gente? Veste G. Etiqueta dele é a ponta G. Fechamento por um botão só. Ele é um couro raro, tá, gente? Porque é um couro mais claro, ó. A cor mais clara aí, tá? Marca de couros. Por dentro ele é forrado com nylon aí, ó. Tá bem gracinha, tá, gente? Sobretudo de couro aí pra vocês. Acho que ele vai ficar em cima do joelho aí, tá, gente? Pelo menos pra mim ele ficou em cima do joelho. Fechamento por um botão. Ele tem bolso aqui, como vocês podem ver, tá? Tá bem gracinha, tá, gente? Bem lindo mesmo, tá? Bem bonito. Acho que eu vi uma su... Quer ver? Ó, eu vi tipo uma sujeira aqui nele. Isso aqui eu não sei se sai, tá, gente? Ele tá bem assim, bem leve, tá? Eu acho que foi algum raspão que a pessoa deu aqui. Tá meio escurinho, acho que ela raspou em alguma coisa, tá? Eu não tentei limpar pra ver, tá, gente? Se sai ou não. Eu só queria mostrar o detalhe pra vocês. Mas no restante ele tá maravilhoso, tá, gente? Tá por 69 reais apenas. 69, tá, gente? 69 reais apenas. Por que que eu digo apenas, gente? Porque material couro é um material muito caro, tá, pessoal? Qualquer casaquinho normal, curto aí de couro feminino é 500, 500 e poucos reais, tá, gente? Até 590 minha mãe já viu lá em Curitiba, tá, pessoal? Então, vale a pena aí você tá adquirindo. Ele tá num tamanho ótimo aí, tá, gente? É difícil aparecer nesse tamanho, tá, pessoal? 69 reais apenas. Tá bem lindão, tá, gente? Bem lindão mesmo. A cor dele é muito bonita, muito chique. Maravilhoso, tá, pessoal? 69 apenas. Tamanho G, né? A peça 34, gente, vai ser um shortinho. Uma peça mais verãozinha aí. Vai ser esse shortinho lindinho aqui. E a etiqueta dele é ponto G, acho que ele vai vestir um 40 ou 42, tá? A cintura dele, tá bom? Acho que até um 42 fica bom, tá? Depende aí muito do quadril, ok? Tá bem lindinho, qualquer coisa você pede a medida lá pra mim. Ele é da Marisa. Ó, tem esse cadarço aqui pra você regular. E ele é um shortinho curto, tá, gente? Ele é acima do joelho, tá bom? Tá 15 reais esse aqui, tá bem bonitinho. Bem gracinho, verãozinho. E a última peça também vai ser um sobretudo, que não pode faltar, né? Tá bem lindão esse sobretudo aqui. Ele vai vestir um P, tá, gente? Acredito que pelo busto ele veste um P, tá? Ele tem essa lapelinha e o bolso dele é falso, tá? Ó, tem esses botõezinhos. Tem um botão aqui até o final, ele só deixei solto aqui, tá bom? Ele é forrado com nylon, tá? O forrinho dele é nylon. Ele, eu acho que ele... Ó, eu não sei dizer se ele é poliéster ou não. Mas ele tem tipo uma textura, o material dele, tá? Ele é texturizado aqui fora, ó. Tá bem gracinho, gente. Esse sobretudo, ele vai até o joelho também, tá? Ele tá numa cor bem linda também. Ele é um pouquinho mais escuro que o de couro, tá, gente? Tá numa cor mais escura que o de couro, tá bom? Tá bem lindão, veste P. As meninas que vestem P aí, fiquem ligadinhas. Esse aqui tá por 39 reais apenas, tá, gente? Tá bem lindão esse aqui. Bem gracinha, bem socialzinho, tá? Tá num preço bem bacana pra vocês, tá bom? Essa foi a última peça. Não esqueça de deixar o meu like aí, tá, gente? Deixa aí pra ajudar o canal, pra incentivar a gente, tá, pessoal? Desejo uma boa semana aí pra vocês, uma ótima semana, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Eu espero vocês lá no Zap, tá bom? Tchau, gente! Tchau, gente!